Elevaldo Barbosa, dos pré-candidatos à Prefeitura de Terezina, o prefeito Firmino, filho que concorrerá à reeleição, já tinha o nome do seu candidato a vice, do seu pré-candidato a vice, até o PSOL já tinha o seu pré-candidato a vice, falta a Madeu Campos com o PTB indicarem, apontarem os seus pré-candidatos a vice, e o doutor Pessoa já tem também a sua pré-candidata. Exatamente, são três chapas fechadas, prefeito e vice, PSDB, PMDB, PSOL, chapa pura e agora PSD e PR. Ontem, hoje eu conversei pela manhã com a Tenente Coronel Júlia Beatriz, a nova filiada ao PR, que será aliado na chapa majoritária do PSDB e Terezina. Agora falta PT e PTB se entenderem. Vamos acompanhar com o Elevaldo Barbosa em tempo real. No Partido da República, a Coronel Júlia Beatriz confirma a chapa majoritária com o PSD, será candidata a vice do deputado e pré-candidato doutor Pessoa, e justifica a posição política. O principal peso é a soma, para que a gente tenha uma coligação mais forte, uma coligação mais segura e possa realmente entrar na luta com os pés no chão. E para a campanha eleitoral, Júlia Beatriz defenderá a política de segurança para o município. Se a gente começar a trabalhar a criança desde a casa, a saída de casa, para começar no mundo, a gente vai ter um resultado lá na ponta, no que diz respeito à segurança. E também com relação a, não posso dizer que a guarda municipal em si, mas a gente vai estudar uma forma de somar com o trabalho da Polícia Militar. Também na oposição em Teresina, PT e PTB ainda não confirmaram coligação. Mas o deputado Cícero Magalhães não vê outro caminho para os petistas. Eu tenho dito e repetido da importância do Partido dos Trabalhadores estar fazendo uma aliança com candidatos daqueles que façam parte da base do governo do Estado. Eu sou favorável a essa tomada de decisão do Partido dos Trabalhadores, numa aliança com o PTB, para ser mais claro, com o candidato do PTB, porque nós já temos o governo do Estado, o governador Wellington Dias. Mas o que é justo é que o partido na capital esteja apoiando aquele candidato de um dos partidos que fazem parte da base de primeira hora, como o PTB. Então, Eivaldo, mais um nome do PT que apoia uma aliança com o PTB. A base, muita gente ainda não aceitou essa situação, mas o deputado Cícero parece que está a favor. O certo é que sábado, sábado, o partido define essa situação. Ou seja, de modo concreto, se terá candidato próprio, se terá quem será esse candidato próprio, ou se uma aliança com o PTB indicando o vice do pré-candidato Amadeu.